O que é isso? 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 com essa coisa de hierarquização primeiro, segundo, o microfone está franqueado e o programa é livre, então vamos começar pela deputada Tereza afinal de contas ela é presidente da comissão comissão de educação da Assembleia Legislativa, um órgão muito importante, fique à vontade boa noite Miguel, boa noite aos telespectadores boa noite aos demais convidados eu acho que você toca num ponto Miguel, muito importante para nós legisladores uma lei, ela não é capaz de sozinha, ela chegar na prática primeiro, para ela acontecer, ela precisa de uma carga de legitimidade muito grande, esta lei eu acho que ela teve essa carga de legitimidade na hora em que ela não nasceu da cabeça iluminada do legislador, nesse caso foi uma lei iniciativa do poder executivo, do presidente Lula que reformulou a LDB mas ela aconteceu exatamente por conta da mobilização, da reivindicação de todo o segmento de todas as entidades vinculadas à causa da cultura africana e por uma questão muito simples que é o combate ao preconceito, o combate à discriminação e a educação é um canal importante para isso infelizmente a nossa escola e quando eu digo nossa escola não me refiro apenas à escola pública mas à escola particular de modo geral salvo raras exceções que tem projetos pedagógicos mais avançados, mais democráticos, com a participação da comunidade escolar de modo geral, os programas e os currículos são ainda muito fechados muito fechados, a gente tem, por essa mesma vez a gente tem condição de alterar ou vincular a realidade local 25% da carga horária mas as escolas se negam geralmente elas pegam o currículo já formatado aquela coisa bem quadradinha, digamos assim e falta uma perspectiva mais ampla uma perspectiva mais vinculada às raízes culturais essa lei veio para corrigir isso no tocante a história da África no tocante a influência a participação que os negros e negras tiveram na cultura brasileira e isso precisa ser estudado mesmo pelas crianças pelos adolescentes nas escolas é uma lei que precisa da iniciativa do poder público precisa do monitoramento para se verificar se de fato ela chegou eu digo que ela está chegando muito paulatinamente devagar demais e por isso é importante que a gente se posicione para que possamos ampliar a prática e a implementação dessa lei legal deputado deixa eu fazer uma pergunta para a professora Aurenice Lima ela que é da coordenação executiva do Observatório Negro a gente sabe que no século passado por volta de 1920 quase 80% da população não tinha acesso a escolarização e assim esse processo durante 12 anos a gente chegando agora em 2007 foi muito perverso por conta de que os negros a população negra continuou fortemente sendo excluída das escolas fortemente sendo reprovada nas escolas fortemente sendo discriminada nas escolas e toda a a escola foi focada numa cultura que sempre deixou o negro numa situação difícil quer dizer então hoje a gente tem um resultado aí gritante uma desigualdade muito forte em relação ao negro na sociedade você como observatório negro como é que você vê essa lei e como é que você vê a reação da sociedade já num século diferente já em 2007 século 21 como é que o negro reage a tudo isso como é que a situação do negro como é que você observa essa lei e a sociedade em relação a esse recorte em relação a essa questão racial são perguntas muito difíceis fica à vontade o microfone está aberto bom em primeiro lugar como a deputada citou a lei 10.639 ela é fruto de várias pessoas de várias entidades dos movimentos negros durante muito tempo brigou lutou para a elaboração da lei e para que ela fosse aprovada pelo executivo isso aconteceu realmente no ano 2003 de lá para cá aí é que é a questão o que tem acontecido de efetivo no Brasil e mais concretamente no estado de Pernambuco para a implementação da lei temos a experiência de Goiana que fica aqui a poucos quilômetros do Recife onde foi implantado a partir do ano 2003 até 2004 o primeiro curso de especialização sobre história da África foi uma parceria de uma entidade negra chamada de Jumbay e naquela época eu tive a oportunidade uma grande oportunidade para mim de coordenar aquele curso formamos então 22 professoras do ensino fundamental do ensino médio e do EJA como especialistas em história da África isso para nós foi um grande avanço nós aqui de Pernambuco porque foi o primeiro curso aqui de todo o Nordeste baseado na lei 10.639 que formou profissionais que podem trabalhar na sala de aula foi uma reformulação da história do Brasil que nós fizemos em sala de aula mas também foi uma reformulação das relações raciais que se tem em sala de aula o racismo acontece na sala de aula sim o racismo acontece na sala de aula desde o jardim da infância o racismo acontece na sala de aula das universidades e as nossas digo professores que elas já são formadas estão dando aulas elas trouxeram essa realidade para a gente como elas convivem e como elas podem dar uma resposta mais substancial a essa questão do racismo na sala de aula e outra questão é importante como ensinar a história do Brasil porque a história do Brasil que eu aprendi na escola e a história do Brasil que muitas pessoas estão aprendendo ainda hoje na escola é a história do Brasil escrita pelo branco existem documentos existem os centros de estudos os centros de documentação estão repletos de documentos que explicam exatamente qual foi a história do povo negro e do povo indígena nesse país só que infelizmente ainda aprendemos na escola que através da lei do ventre livre a partir daquele momento os filhos dos escravos estavam livres isso é mentira aquela criança ela ficava em poder do senhor até os oito anos de idade depois ela podia ser entregue ao estado e o senhor recebeu a indenização por isso ou essa criança transformava-se adulto até a idade de 21 anos na condição de escravo sim e só depois disso ela adquiria liberdade ou seja era uma época em que a expectativa de vida era muito curta ou seja aquela criança que para nós o que aprendemos na escola estava livre a partir do parto não ela continuava na condição de escrava o maior período da sua vida a lei de sexagenário que aprendemos era que a partir dos 60 anos o escravo estaria livre é uma mentira atingidos os 60 anos o escravo teria que trabalhar mais 3 anos como espécie de indenização para o senhor e aí temos a grande mentira que é a lei áurea na época da lei áurea segundo a maioria dos documentos apenas 5% da população brasileira estava na condição de escravo ou seja nós temos que repensar toda essa história do Brasil que é nos contada hoje através dos livros didáticos fornecidos pelo MEC e através de livros paradidáticos também ou seja nós temos que não sermos não só como os negros mas temos que reconstruir a história do Brasil baseado em fatos esses são apenas alguns deles que até hoje até o momento eles foram escamoteados eles foram negados da nossa sala de aula e dos nossos livros legal professora Eurenice Lima vamos fazer o seguinte vamos botar essa banda para tocar aí logo depois a gente vai para um break de apoio cultural em seguida voltamos com mais bate-papo com esses nossos convidados e vamos falar sobre a questão da lei 10 639 foi instituída aí em janeiro de 2003 e falar sobre a questão do negro a questão da escola a questão da nossa sociedade a questão da cultura enfim esse é o programa liberdade de expressão que volta daqui a pouco depois do break de apoio cultural não sai daí e a tua participação é muito importante estou esperando o teu telefonema daqui a pouquinho para você incendiar esse debate vamos curtir então mais um pouco aqui do som percussivo dessa galera Raízes de Quilombo vamos lá vamos curtir daqui a pouco os ventos de Angola me sopraram que a lua era tão linda éramos livres na terra soberanas do nosso lugar nações livres pra viver sem medo pra cultivar não cabe em meu pensamento tudo isto se acaba os ventos de Angola me sopraram que a lua era tão linda éramos livres na terra soberanas do nosso lugar nações livres pra viver sem medo pra cultivar não cabe em meu pensamento tudo isto se acaba meu pensamento estuprado meu corpo agredido marginalizado hoje clama por justiça e da luta incessante e da paz esta paz que hoje eu quero tanto pra não esquecer semeando a igualdade essa paz quero colher vejo ao longe esta Luanda é o mundo superior é o dia da minha luta minha paz interior vejo ao longe esta Luanda é o mundo superior é o descansar da minha luta minha paz interior os ventos de Angola me sopraram que a lua era tão linda éramos livres na terra soberanas do nosso lugar dações livres pra viver sem medo pra cultivar não cabe em meu pimento tudo isto se acaba pensamento estuprado meu corpo agredido marginalizado hoje clama por justiça e vive na luta incessante da paz esta paz que hoje eu quero e aí o m E aí Passa por aqui Entregue-se as delícias do melhor restaurante de Olinda Estilos Carnes Nobres Ambiente diferenciado, atendimento VIP Os melhores pratos, as carnes mais nobres Com a cozinha nacional e internacional Estilos Carnes Nobres Avenida Beira Mar, Olinda Venha saborear